Um abraço pra você Alex, um abraço a todos que nos acompanham nesse momento aqui pela TV Centro Sul, Iguatu.net, diretamente aqui da Ponto Demótico Rocha, aqui na cidade de Iguatu, Rio Jaguaribe, passando aqui com a correnteza, como vocês possam ver aí nas imagens de Valdemar Rodrigues, mas ainda não começa a marcar aqui na Ponto Demótico Rocha, mas sim as águas do Rio Jaguaribe já chegando aqui na Ponto Demótico Rocha, aqui na cidade de Iguatu, como vocês possam ver aí nas imagens. E essas são as informações que nós traz aqui na programação da TV Centro Sul, Iguatu.net e Rádio Jornal FM. Ponto Demótico Rocha, aqui na cidade de Iguatu, Rio Jaguaribe, passa sim nesse momento aqui na cidade de Iguatu. Um forte abraço, com imagens de reportais de Valdemar Rodrigues, qualquer momento trazemos novas informações aqui na programação da TV Centro Sul, Iguatu.net. Um forte abraço.